Então galera 9 horas da manhã E eu cheguei nessa loja aqui as As 3 da madrugada né E to aqui dentro ainda Vamos ver se eu consigo sair Dá um quebra aqui Demorou demais, tá doido Demorou pra caralho Tava ficando doido aqui dentro Não vai virar A bundinha dele tá bem aqui 3 e meia da manhã eu cheguei aqui nessa bagaceira 3 horas né, não 3 e meia 3 horas da manhã eu cheguei aqui 9 horas pra descarregar aí Uma merreca de palets Ai caralho Travei foi tudo aqui agora Cheguei chegando Do jeito que não devia ter chegado Eu travei foi o cruzamento Não sei se tem câmera ali Bora meu povo que já tá tarde Vambora E aí Apesar aqui acho que o O trânsito pior Já foi né O trânsito pedreira Pedreira mesmo Acho que já não Já não vai ter mais Ó o depós ligou Que eu fiquei ligando lá A cada 10, 15 minutos Eu ligava lá né Fui ó vou levar essa merda embora Vou levar essa merda embora E eles Não peraí que eu vou resolver sim Peraí que eu vou resolver sim Mas vai resolver o que? Quando eu cheguei Tinha 3 caminhões lá dentro 2 né 2 caminhões na frente Olha o terceiro E o depósito é pequenininho Eles não tinham espaço Não tinham onde colocar a mercadoria Porque agora é período de natal Eles tá né Metendo mercadoria dentro dos negócios O povo tá comprando Mas não tinha espaço ali dentro né Então O cara falou Vou pôr aonde? Ele falou Não é questão de pôr ou não pôr É questão se você não tiver lugar Você assina o papel E manda embora Eu também Fala lá Não tem lugar E vou devolver o carro pra trás Aí ficar nessa putarina Espera meia horinha Espera mais meia horinha Final das contas Eu fiz pra me fuder Vamos tocar aí pra... Vou pra casa dormir 9 e 15 da manhã Como eu falei né O... O forte do trânsito mesmo Já deve ter Mais ou menos acabado né Eu espero Porque senão Chegou a... O negocinho da câmera Pra colocar ela na cabeça De novo Mas que se a... O parafusinho lá Pra... Pra travar ela no... No elástico né Vai ser com essa daí mesmo E obviamente agora Tem aquela fila E pra sair daqui de dentro É um inferno né E aí Vai ser com essa aí É um inferno É um inferno Um inferno Veja Ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem que ter paciência Tem que ter paciência E se chegar mais um caminhão ali Eles estão ferrados ali Porque não cabem lá dentro não Vou dar um bico aqui Só pra ver como é que tá essa situação aqui Cadê o trânsito? Talvez que aqui tenha muito Tráfego, 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 tráfego Cadê? Vai aparecer não? Satélite Não, não é esse daqui Olha lá, apareceu agora Tem um pedacinho aqui que tá ruim Só esse daqui também Que depois de parar pra frente lá já melhora Esse é por causa do semáforo Fazer o que? Vamos ficar de boa, tranquilo Aproveitar o trânsito Ver aí as paisagens Não é que tem muito pra ver não Hoje o dia foi assim Amanhã vai ser melhor Esperando sempre que seja melhor Vivendo um dia após o outro Travou de vez Travou de vez Isso aqui é bom de morar em cidade grande Bom, curtiu É que agora tem muito pra filmar aí não Vai ficar travado de jeito aí Fica foda Mais pra frente a gente faz mais um vídeo aí Vamos deixar o inside line Diretamente da terra da rainha Deixar o cara passar aí E o outro já foi de lambuja também Aproveitou, olha lá Foi de malandrão, né malandrão Ô, tinha a viatura ali Eu segurei a viatura Nem vi, foi mal Deveria ter deixado a viatura passar Agarrado nesse outro aqui FUMA!